Isso é Deboche, o seu canal de música no YouTube. Vai descendo, rebolando, novinha tu tá de baixo. Vai descendo, rebolando, novinha tu tá de baixo. Vai descendo, rebolando. Vai descendo, rebolando. Vai descendo, rebolando. Vai, 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 vai. Bora na frente do Skype. Vai empinando esse bundão. Bora na frente do Skype. Vai empinando esse bundão. Vai empinando esse bundão. Vai descendo, rebolando, novinha tu tá de baixo. 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 Vai descendo, rebolando. Vai descendo, rebolando, novinha tu tá de baixo. Vai descendo, rebolando, novinha tu tá de baixo.